Tudo bem? Eu sou o Diego Hande e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para anunciar um novo módulo do meu grupo VIP de estudos do WhatsApp, meu grupo VIP número 1, que tá ativo desde janeiro de 2017 e agora eu tô entrando no módulo número 10, que é sobre chord melody, que é mais pra essa parte solista no baixo, de alta performance, pra quem gosta desses arranjos onde você toca harmonia e melodia ao mesmo tempo, se desvinculando bem dessa coisa de tocar apenas a linha de baixo. Então é um tipo de pensamento um pouco mais avançado, onde você desprende da linha do baixo e começa a se atentar a esses outros detalhes, fazendo arranjos onde será possível executar esses dois elementos ao mesmo tempo, harmonia e melodia, pra você se apresentar sozinho, por exemplo. Então é um recurso bem interessante, eu particularmente gosto bastante e vou abordar agora nesse novo módulo que vai ter duração de dois a três meses e vai ter início agora nesse mês de agosto, na próxima semana, pro dia 8, então se você tiver interesse em participar desse material, pegar ele desde o início, entre em contato comigo, o número tá aparecendo na tela, eu vou deixar na descrição também, bem como uma playlist com alguns arranjos utilizando esse mesmo recurso de chord melody que eu já fiz aqui ao longo dos anos no meu canal, pra você ter uma ideia melhor de como funciona esse conteúdo e o que está por vir, o que você vai aprender, todos os fundamentos que eu utilizo aqui nos arranjos que eu crio pra você também pegar essa base e conseguir criar os seus próprios arranjos baseados no seu repertório, nas músicas que você gosta de ouvir. E esse grupo VIP do WhatsApp, ele funciona com aulas semanais, onde eu envio a aula com as explicações, passo exercícios, envio materiais de apoio como PDFs, fotos, áudios, playbacks, dou meu suporte também, tô sempre presente ali pra tirar as dúvidas e também tem toda a interação exclusiva dentro do grupo de estudos com os demais alunos. Então se você tem interesse em aprender esse recurso de chord melody, que é bem interessante, já partindo pra um lado um pouco mais avançado, entre em contato. E pra que você tenha um melhor aproveitamento do material oferecido nesse novo módulo sobre chord melody, é bem importante que você já tenha uma noção a respeito de intervalos, arpejos, formação de acordes, leitura e algumas escalas. Aí você vai poder tirar um melhor proveito desse material, ok? Confira também todos os detalhes a respeito desse assunto aqui na descrição do vídeo e eu aguardo o seu contato em breve pra gente iniciar esses estudos já já, hein? Um abraço e até lá!